Música Estamos aqui no município de Cidrolândia para avaliar um ensaio plantado com a cultivar Brasmax Nexus. Esse produto vem apresentando aqui um altíssimo potencial produtivo, com alto potencial de ramificação, apresentando na média aqui dessa área, na casa de 23 entre nós produtivos. O produto com grupo de maturação 6.4, já com a tecnologia intacta 2 Xtend e que promete elevar os patamares de produtividade do Mato Grosso do Sul. Então eu convido você, agricultor, a estar experimentando parte de sua fazenda com esta cultivar, que com certeza você vai ter ótimos resultados. Música